Olha aí pessoal, o tamanho do carneirão, o tamanho do reboque do carro do Josa Pacuca matou o carneirão aí, carne até umas horas, buchada Tô agora na fazenda do Uruguai, monte de carne aqui na bacia, onde são 11 horas e 2 minutos aí, carne até umas horas Sabadão, domingo total, 13 de 11 de 2022 E tudo verde aqui pessoal, deu uma enchuva aí a fazenda do Uruguai Olha aqui como tá na frente da casa, show de bola Aí roçando com o capim verde aí É show, olha o cavalo aí Esse aqui é meu irmão, tá cortando o carneiro aqui Aqui, aqui pessoal, aqui nalda aí Esse aqui é meu irmão, tá cortando a carne do carneiro, dando ali na frente Tava lá em Goiás e veio-se embora de novo pra cá Passando a faca aí, ajeitando a carne do carneirão Simbora Fui